Fala, vocês são uma bala e beleza? Coach Green aqui e no vídeo de hoje um vídeo um pouco diferente, mano, porque eu resolvi mostrar pra vocês as minhas ferramentas de trabalho, cara. O que um coach utiliza, mano, quando treina um time, quando vai se preparar para a sua carreira, como por exemplo, olha só o que eu tenho aqui, mano. Tem os meus mapas, né, cara, que eu utilizo para trabalhar. O mapa purgatório, o mapa bermuda, o mapa kalahari, beleza? Então, são algumas ferramentas, cara, que eu utilizo e que facilitam o meu trabalho. Não só esses mapas, que eu vou mostrar detalhadamente para vocês já já, como por exemplo, deixa eu só colocar aqui, como por exemplo também, cara, as minhas análises, né, que estão aqui no meu computador. As minhas formação de rush, as minhas análises de kalahari, vou mostrar também, beleza? E também, cara, eu vou ensinar o método, né, como que eu iniciei minha carreira como coach, sendo coach, velho, pelo celular, né, mano, trabalhando apenas pelo celular. É isso, cara, não precisa de um computador para você coach, para você trabalhar como coach e eu vou te mostrar isso também. E pra isso, ó, já tô com o celular na mão, o que é que eu vou fazer, cara? Eu vou gravar tudo pelo meu celular, beleza? Beleza, aqui o meu setup, o meu PC, o meu computador, porque o meu PC também é a minha ferramenta de trabalho hoje essencial, beleza? Então, eu vou tá gravando ele, vou tá gravando aqui os mapas, ó, que estão aqui. Vou gravar também aqui, ensinar pra vocês, na verdade, como ser coach pelo celular. Vou te mostrar a minha planilha, cara, de trabalho também. Tudo isso, mano, vou fazer pelo celular, que é bem melhor de gravar, né, e de mostrar pra vocês. Então, rapaziada, se vocês gostam de conteúdo assim, cara, comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha e se inscreve no meu canal, porque eu tô pensando em fazer um vídeo, gravar a minha rotina como coach. Quando eu acordar, quando eu vier aqui pro estúdio, né, depois do meu trabalho, o que é que eu vou fazer? Gravar a rotina completa, desde que eu acordar até a hora que eu for dormir na parte da noite, fechou? Então, a rotina completa do coach. Não sei se vocês vão gostar disso, se gostar, comenta aí embaixo, se vocês querem esse vídeo, beleza? Então, é isso aí, mano, eu vou gravar aqui a tela com o celular, vou mudar de câmera e já eu volto, bora lá. Pronto, rapaziada, acabei de mudar de câmera, mano. Agora, tô aqui na câmera do meu celular, vou mostrar o meu material como coach. Isso aqui eu já explico, tá, um caderno com outro celular, que vocês vão entender, beleza? Aqui também, já vou mostrar aqui meus conteúdos, né, como coach também. Agora, cara, bem interessante, que eu vou falar pra vocês, é os meus mapas, né, cara, que eu mandei fazer, mano. E muita gente me pergunta, como que faz esses mapas? Primeiramente, eles estão emplastificados, beleza? Eu mandei fazer no papel foto, tá bom? Imprimir no papel foto e emplastificar, cara, só que não é um tamanho normal, né? Eu pedi a maior folha, cara, de impressão que tinha lá, pra ficar bem mais visível e fácil de entender, quando eu fizer alguma explicação aqui, tá? E também, esse mapa tá editado. Como assim, coach green? É editado? É tipo, a saturação dele, cara, tá bem mais colorido, tá com a nitidez maior, né, bem mais visível, ó. Deixa eu me aproximar. Vocês podem ver aqui, ó, o Shinnok, Masa Elétrica, né? Então, quando eu quiser fazer alguma explicação, eu posso riscar, exemplo, uma rotação de Masa Elétrica para Bimazaki. Ah, seria por onde? Seria vir por aqui, pela garagem, vir pela negativa, pegava escola, subia cabum, chegava em Bimazaki. Só que isso eu fazeria riscando com a minha caneta, entendeu? Então, eu tenho esse material, que é esses mapas, deixa eu mostrar aqui o próximo. Vou colocar aqui em cima. O próximo é o mapa purgatório, também plastificado, né, papel foto. Mais uma vez, na folha maior que tem. Olha aí, ó, pra vocês verem. Aí temos aqui Brasília, Fields, novamente eu faço a rotação, explicação, entende? Ou até mesmo, cara, quando eu vou estudar, né, não quero estudar pelo PC, porque eu também tenho esses mapas aqui, cara, no computador. Mas caso eu esteja sem internet, esteja a fim de usar o material aqui mesmo, já o... Nesse material aqui, cara, tá bem mais fácil pra mim, entendeu? Então, eu tenho esses mapas, ó. E por último, o mapa Kalahari. Também plastificado, hein, ótima qualidade, como vocês podem ver. Tá vendo aí, ó, câmera, playground. Então, esses são os mapas que eu utilizo quando eu quero estudar, cara, né? É bem mais fácil de entender, beleza? Então, quem é coach aí, mano, indico fazer. Cara, eu não gastei nem uns 15 reais, mano, com isso. É bem acessível, né, eu acho. Então, esse é o primeiro material que eu quero mostrar, cara. O segundo material, mano, está aqui no meu computador. Mas, eu vou utilizar o celular pra gravar, né, pra ser um pouco mais diferente. Só pegar minha cadeira aqui. Coloca ela mais perto. Pronto. Vou sentar. Então, rapaziada, ó. O material que eu vou mostrar agora, cara, é as minhas pastas, né, cara? Deixa eu me afastar um pouco mais. Deixa eu dar aqui o meu microfone. Esse é o microfone, meu mouse. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir. Vou aqui em documentos. E está aqui, ó. Ferramenta coach. Então, essas são algumas pastas essenciais que eu utilizo para estudar um local, para fazer uma marcação, para fazer uma estratégia, tá? Como vocês podem ver, ó. Eu tenho aqui, ó. A pasta análise. Bora ver o que tem lá, ó. E análise, cara. Eu tenho aqui a análise de várias cal. Bimazaki, Brasília, Cape Town, Cemitério, Central. Análise de mil, de cross. Deixa eu abrir aqui, ó. Cachorro começou a latir, rapaziada. Mas, não estou nem aí. Cape Town. Fácil de rotacionar. Tem radinho de safe. Tem muito drop de veículo. Tem locais para se posicionar. Lute médio, cal tranquila. Ponta de mapa, né. Que, no caso, seria as desvantagens. Aqui as vantagens e aqui as desvantagens. Ponta de mapa. O que seria ponta de mapa? Um local que dificilmente a safe vai fechar lá. Ou então a rotação do avião pode passar longe. Então, isso é uma desvantagem. Ficar esperto para não ser pego de surpresa. Ou seja, vir alguém de centosa, vir alguém de mil, entendeu? Então, ficar esperto. Essas são as vantagens e essas são as desvantagens. Então, na pasta análise, cara. Aqui eu faço análise de várias cal, né. Chipiade, centosa, pochinoque. Bem interessante esse meu trabalho, cara. Deixa eu voltar aqui, ó. Cal aérea. Essas são algumas imagens aéreas de locais. Para eu me estudar melhor. Para eu me analisar melhor os mapas. Como, por exemplo. Imagem aérea de... Pronto. Central, cara. Imagem aérea de central. Deixa eu dar aqui um zoom. Olha só a central por cima. Entendeu? Então, são materiais, cara. Que um coach precisa ter, cara. Como, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. Imagem aérea de forge, né. Mais uma vez, algo bem interessante. Que um coach precisa ter, cara. Então, fica esperto nisso. Então, aqui, imagem aérea, né, cara. Cal aérea. São as imagens por cima dos locais das cal. Fechou? Então, essa é a segunda parte. Deixa eu voltar. Temos aqui canal. Aqui são conteúdos do meu canal. Nada de interessante, tá. Canal coach green. Aqui as minhas estratégias. Como, por exemplo. Lute de Brasília. Bora abrir aqui. Pronto. Abriu. Aqui é um lute na parte de cima. Divisão de lute que eu fiz. Deixa eu fechar. Temos aqui também, como por exemplo. Deixa eu ver aqui um interessante. Aqui, ó. Bima. Acho que é Bima, né. Bimazaki trocação, cara. Aqui é uma formação de rush em Bimazaki. Olha só. Um posicionado aqui nessa cerca. Um na guarita. Suporte. Outro nessa cerca. Outro nessa aqui. Beleza. Uma formação de rush. Uma formação de trocação. Então, aqui, cara. Na pasta, deixa eu ver. Estratégia. São as minhas formações de rush. Divisão de lute. Entende? Na próxima pasta. Aqui tem os mapas. Os mapas em qualidades superiores, né, cara. Qualidades melhores. Como por exemplo. Deixa eu abrir aqui o purgatório. Aqui é o purgatório, cara. É o mesmo purgatório que tá aqui imprimido, ó. Né. Deixa eu ver. Tá aqui o mapa purgatório. Aqui é o mesmo. Beleza. Tem aqui Brasília. Tem aqui Golf. Tem aqui Marbleworks. Beleza. Crossroads. Desmonte House. Aqui são os mapas. Quando eu quero estudar pelo PC. Eu já tenho aqui no computador, né. Tem aqui os quatro mapas. Interessante que eu não tenho o mapa aqui o remasterizado. Aqui imprimido. Porque nem tá sendo tão incluso assim no competitivo, né. Então eu resolvi não imprimir. Mas ele tá aqui no meu PC, cara. Temos também aqui. Deixa eu voltar. Mapeamentos e recursos. Ah, isso aqui é muito importante, cara. Aqui são os mapeamentos, ó. Bermuda, caixas, né. O que é bermuda, caixas? São os locais que você... Aonde dropa os baús de guerra. Como vocês podem ver, né. Até divulgar aqui. O que fez esse trabalho não foi eu, tá. Aqui é do Edmendes Oficial. Arroba Edmendes. É isso aí. Temos aqui também, ó. Bermuda dirigível. Bermuda lojas, né. Ou seja. Aonde que dropa cada loja no mapa bermuda. Aonde que dropa cada dirigível no mapa bermuda. Aonde que dropa cada rádio de safe no bermuda. Aonde que dropa cada ocupador no bermuda. Aonde que dropa cada veículo no bermuda. E assim por diante. Calahari, purgatório. Falta só remasterizado, mas vai dar certo. Então, em mapeamentos e recursos, eu tenho aqui a localização de cada recurso que tem nos mapas. Ok, rapaziada? Então, deixa eu voltar. Temos aqui o Monte House. Era um trabalho que eu tava fazendo aqui de cal. É o Monte House, tá. Deixa eu só abrir aqui o trabalho, ó. Aqui é uma divisão de loot, né. Divisão de loot. É aqui na ilhazinha. Aqui pra cá. 60%, 30%. Não vou explicar porque vai ficar muito extenso. Mas aqui é só um trabalho que eu tava fazendo na Cal Monte House, mano. Tá aqui guardadinho. Tem aqui a minha palestra, né. Conteúdos da minha palestra. Algumas imagens. Pra quem não sabe, eu fazia palestras. Talvez eu volte a fazer palestra. Aqui alguns relatórios, né. Que não tem necessidade de abrir. Mas esse é o material, assim, principal que eu tenho para trabalhar. Tem outro, cara, que é muito fundamental, ó. Deixa eu fechar aqui. Que é esse, ó. Ferramentas coach. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ferramenta coach. Esse é o material fundamental que funciona, que faz o meu trabalho, cara, rodar. E seria essa pastazinha aqui, ó. Esse bloco de notas, mano. E ele tá aberto bem aqui, ó. O que é que seria isso? Aqui, mano, é tipo uma panilha. Vamos dizer assim, que eu faço análise dos meus times, né. Quando eu tô treinando ele. Exemplo. Tô vendo o meu time jogar aqui no PC. Aí vou colocar mapa. Brasília. Brasília não, né. Mapa purgatório. Queda. Foi tranquilo. Tempo de loot. Ok, né. Eu vou preenchendo cada uma dessas perguntas, cara. Assim facilita o meu trabalho. Tô aqui treinando o time. Tô vendo aqui eles jogarem, ó. Beleza. E tô aqui, ó. Só digitando aqui. Se tá tudo certo ou não. Exemplo. A comunicação deles. Foi boa ou não? Foi boa. Eu coloco. Comunicação boa. Rotação. Eu gostei ou não gostei? Gostei. Eu coloco aqui. Digito. Tô vendo o time jogar e vou digitando. Dessa forma facilita o analisar o meu time. Então, essa aqui é uma coisa que é essencial pra mim como coach. Eu não posso nem mostrar muito. Beleza? Agora, o último item, mano. Deixa eu me levantar aqui. Esse último item aqui, mano. Eu utilizava quando eu era coach mobile, né? Porque hoje eu utilizo o meu computador para trabalhar. Essa é a minha principal ferramenta, né? O meu PC. As duas telas. Aqui o gabinete. Aqui os mapas. Hoje eu utilizo isso. Mas é necessário? É fundamental utilizar o computador para trabalhar? Não. Antes eu utilizava apenas o celular. E utilizava o caderno. Como que funcionava isso? Por exemplo, ó. Aqui no celular, cara. Eu acompanhava o time. Vamos dizer que o time tá jogando aqui. Eu tô assistindo, né? Aí, mano. Essa mesma aqui. Esse mesmo conteúdo. Eu escrevia aqui, cara, né? Colocava. Como por exemplo. Deixa eu ver aqui. A letra aqui é ótima, né? Lute. Colocava. Foi rápido. Beleza? Lute. Colocava. Foi rápido. Comunicação. Ótimo ser também. Comunicação. Ruim. Não gostei da comunicação. Então eu colocava. Comunicação ruim. Entendeu? Então por essa forma, mano. Eu conseguia ser coach. Apenas utilizando o celular. Um caderno e uma caneta. Conseguia analisar, né? Então eu acompanhava o treino no celular. Ficava aqui assistindo. Né? Ia comunicando aqui. Comunicando não, né? Ia analisando o time por aqui. Aí quando acabava o treino, cara. O que eu fazia? Rapaziada, bora lá. Deixa eu passar aqui a análise do jogo. Olha só. O lute foi bem rápido. A comunicação foi ruim. E aí por diante, né? E claro. Faltou uma ferramenta, mano. Pra eu me mostrar pra vocês. Que seria o que, ó. Que tanto no computador eu utilizava. E tanto no celular, cara. Que seria, velho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, cara. Olha o Discord, né? Porque o Discord é essencial, velho. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Tá abrindo o Discord. O Discord é essencial pra eu me acompanhar, mano. A comunicação do meu time. Então até hoje, cara. Eu utilizo o Discord. Antes eu utilizava o Discord no celular. Então até é interessante que o seu celular aguente o Discord. Pra você acompanhar a comunicação. E exemplo, olha só. Deixa eu botar aqui no meu Discord. Quem quiser entrar no Discord, mano. O link é na descrição. Cadê meu Discord, velho? Tá aqui, ó. Coach Green. Pronto, ó. Tem uma call aqui da Legends, né? Quando eu treinava Legends. Ou seja. Eu entrava aqui na call. Meu time entrava junto. Eu acompanhava a comunicação deles, né? Ia treinando, cara. Ia trabalhando eles. Então dessa forma eu conseguia analisar. Beleza? Então essa é uma ferramenta também de trabalho. É essencial. Utilizar o Discord, né? Utilizei ele hoje pelo PC. Mas antes era pelo celular. Colocava o Discord. Mandava os meninos entrarem na call. Aí daí eu ficava no Discord. E ficava no Free Fire. Telando. E acompanhando aqui, né? Fazendo análise deles, mano. Ou seja. Dá pra ser coach pelo celular também, cara. Então não é nenhuma dificuldade, fechou? Então basicamente esse é o meu material de trabalho. Rapaziada. Aí vocês me perguntam. Coach. Eu me interessei demais. Por isso aqui, cara. Deixa eu voltar. Me interessei demais pelas suas ferramentas de coach. Tem muito conteúdo bacana, cara. Tem como a gente adquirir isso? Tem, cara. Eu vou montar um pack bem da hora pra vocês, beleza? Então vocês vão lá no meu Instagram. Que eu vou postar nos meus stories. E vocês respondem o meu story e falam. Coach, eu quero adquirir esse pack. Como é que faz? Beleza? Então eu vou montar um pack com tudo isso aqui. Todo esse conteúdo para vocês. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano. Deixa o like nesse vídeo. Tamo junto. Compartilha. Se inscreve. E é nóis, rapaziada. Valeu.